Presta atenção meus amigos e minhas amigas, nos últimos dias o Cruzeiro está tranquilo de notícias, então decidi fazer um conteúdo especial para vocês que acham que o Cruzeiro ainda precisa de reforços para o restante da temporada. Eu separei aqui alguns jogadores que estão livres no mercado e podem assinar vínculo com qualquer equipe e claro, são totalmente dentro da nossa realidade. Separei jogadores que são bem conhecidos no cenário nacional e antes de trazer esta lista para vocês, eu peço a cada um, não se esqueça de deixarem o seu gostei e também de se inscrever no nosso canal, está mostrando para o Youtube que você está gostando do nosso trabalho e assim ele está recomendando para cada vez mais cruzeirenses conhecerem o nosso trabalho. Galera, é muito importante a sua participação, a meta de like para o vídeo de hoje é de mil likes, é muito pouco para o tamanho da maior torcida de Minas Gerais. Chega de enrolação, peço desculpas e vamos para esta lista que é composta primeiro pelo lateral direito Marcinho, a gente já falou sobre ele aqui diversas vezes, então não vou entrar muito no assunto, vocês sabem o que eu penso e eu já vi o que vocês aí de casa também pensam, mas ele está livre no mercado e pode assinar contrato com qualquer equipe. Também tem o lateral esquerdo Márcio Azevedo, quem é que se lembra dele? Tem passagem pelo futebol europeu, passagem também pelo Atlético Paranaense recentemente, mas na lateral esquerda acho que o Cruzeiro está bem servido. Tem o volante Hudson que fez história aqui na Copa do Brasil de 2017, um cara muito importante para o Cruzeiro, mas desde então ele não teve um bom rendimento, para falar a verdade o auge da carreira dele foi aquela temporada com o Cruzeiro. Tem um cara aqui que sempre me chamou muita atenção quando esteve disponível no mercado, eu estou falando do meu campista Hernanes, ídolo do torcedor São Paulino e esteve na última temporada jogando pelo esporte. Eu vi até um desempenho bacana do Hernanes, mas parece que o custo-benefício dele não estava válido para a atual temporada do esporte. Ele é um jogador que tem uma qualidade técnica acima da média, mas a qualidade física dele não é das melhores, mas é um cara muito inteligente. Se colocasse ele ali de mermador eu tenho certeza que ele poderia ajudar no meio de campo do Cruzeiro, mesmo já tendo alta idade. Outro jogador que também está nesta lista que é famoso é o meu campista Tiago Neves. Pronto, não quero falar mais sobre o Tiago Neves, encerrou e não aceito também vocês falando que aceitariam ele aqui no Cruzeiro. Tem também o atacante Geovânio, aquele que passou pelo Santos, Chapecoense, Atlético Mineiro, é outro que eu não gostaria nem pintado de ouro. Tem o atacante argentino Mauro Zarate, que esteve recentemente na América, fez uma boa aparição lá na América. É um cara que tem passagem pelo futebol europeu, bastante rodado por lá. Durante esta temporada ele assinou o contrato com o Juventude, onde ele fez três jogos e um gol, até ter um problema pessoal e precisar voltar para a Argentina. O Juventude compreendeu a situação do jogador e rescindiu novamente o contrato dele. Ele continua livre no mercado. Tem o atacante Diego Costa, esse aí nem preciso falar, salário totalmente fora da nossa realidade. Tem o atacante Paolo Guerreiro, ele tem um salário absurdo, muito caro, não é compatível com o futebol que ele apresenta. E também eu não gostaria dele aqui na Toca da Raposa. São outros jogadores que estão livres no mercado. Vamos lá, continuar galera. Tem o... Desculpa, tem aqui para vocês o Kleber Gladiador. Jogador que teve passagem pelo Cruzeiro no passado, hoje tem 38 anos de idade e está desde o início do ano desempregado. É um cara que tem identificação bacana com o Cruzeiro, ele sempre está aparecendo nas redes sociais, sempre está acompanhando o Cruzeiro. Eu acho até mesmo que o Kleber poderia trabalhar no Cruzeiro no futuro próximo, mas não como atleta. Acho que o tempo dele já passou. Tem o meu campista Marloni, de 30 anos de idade. Esse aí, Steven Obruski, na última temporada, passou pelo futebol coreano, Corinthians, Goiás, esporte. É um cara que teve a passagem até mesmo pelo Cruzeiro, mas não deu certo. Tem um cara lá na Argentina que é um pouco famoso. Eu estou falando de Oscar Benitez, ponta esquerda de 29 anos de idade. O valor de transfer market dele é de 250 mil euros. Aí ele tem passagens recentes pelo Atlético Tucumã, pelo Deltin do Equador, pelo Benfica de Portugal, onde ele ficou até 2020. San Luis do México, Argentinos Juniors, Boca Juniors, Braga de Portugal. É um cara bem rodado e que vem de temporadas ruins. Oscar Benitez é outra opção de mercado. Eu pergunto a vocês aí de casa, galera, o que vocês estão achando destes nomes? Eu não estou falando que eu gosto destes nomes, mas são opções que estão livres no mercado que podem assinar vínculo com qualquer equipe. Você traria algum destes jogadores para o Cruzeiro? Se você aí conseguiu avaliar... O diretor de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, especificou um pouco mais sobre a economia que está sendo feita, principalmente nas categorias de base do Cruzeiro. Lembrando a vocês que durante esta temporada diversos jogadores saíram. Ainda é cedo para fazer uma avaliação de desempenho destes atletas, dos novos que estão chegando. Mas mesmo assim, nós temos ali pelo menos um custo-benefício muito melhor do que tínhamos na temporada passada. Eu vou até citar para vocês as palavras do Pedro Martins. Porque, de acordo com o dirigente, o Cruzeiro fez mais ou menos 139 tratativas com jogadores e empresários sob contratos, das quais 88 foram relacionadas às dispensas de jogadores. O restante, com certeza, deve ter sido para a renovação de contrato de alguns atletas. Vamos lá. Havia 210 jogadores nas categorias de base do clube. É um número absurdo quando falamos das categorias que existem aqui. Fizemos a redução e estamos prezando mais pela qualidade do que pela quantidade. A gente quer oferecer o melhor possível para desenvolver o melhor perfil de atleta possível dentro e fora do campo. É com este trabalho que vamos conseguir formar atletas de alto nível. Essa é a intenção do Pedro Martins. A gente já viu que teve uma economia financeira muito alta. Agora, não dá para falar sobre o desempenho do clube. Até porque, na temporada passada, as categorias de base do Cruzeiro teve um desempenho bom. Podemos dizer assim. A Renata e essa Copa São Paulo foi boa? Foi boa. Mas não é mérito desta atual diretoria. Foi uma preparação feita pela antiga, com o Ricardo Rocha. Estava lá ajudando. Tinha o Gustavo Ferreira também. Então, sim, é uma galera que estava trabalhando no Cruzeiro. A galera nova vai ter que trabalhar muito durante este ano, quando os campeonatos começarem. Olha só, galera. E as mudanças, assim como os profissionais, são muito grandes, fazendo parte da redução drástica nos custos do clube, que já passam de 55 milhões de reais anuais. Cara, um clube como o Cruzeiro, que não é sustentável, não pode ter gastos desnecessários desta maneira. Quando a gente viu aí que diversas pessoas foram demitidas durante este ano, eu pergunto à torcida do Cruzeiro. Sentiu falta de algum? Você acha que aqueles caras todos eram necessários no Cruzeiro? Ou vocês acham que a gente tinha muita quantidade e pouca qualidade? É o que parece acontecer no Cruzeiro. Palavras do Pedro também. Além disso, conseguimos fazer um trabalho imenso de integração entre profissional e base. Trouxemos o elenco sub-20 para treinar na toca da Raposa 2. E as atividades dos atletas e das comissões técnicas estão completamente integradas. Isso resultou em 23 atletas da base relacionados no time principal, com 18 atuando durante o Mineiro e a Copa do Brasil. Tem que parabenizar, sim, eu nunca tinha visto isso antes no Cruzeiro, de trazer o pessoal que está próximo de subir para treinar perto do time principal, para que a nossa comissão técnica esteja sempre avaliando os jogadores. Palavras do Pedro também. Processo importante, fundamental, mas exige muita paciência. Não é do dia para a noite que formamos atletas de alto nível, nem do dia para a noite que eles vão vestir a camisa do Cruzeiro e entregar o que puder. A gente sabe disso, entende este processo, e a gente espera que estes jogadores sejam utilizados na melhor maneira possível. E confiamos no trabalho da atual diretoria do Cruzeiro, que está cuidando, está lapidando muito bem. Assim também como foi feito na temporada passada. Eu tenho que admitir, no ano passado, a gente já viu o Cruzeiro tratando a base com outros olhares. Em 2022, estes olhares estão melhores ainda. E dá uma esperança muito grande de um futuro promissor para os nossos garotos. Mais duas notícias rápidas para vocês. A primeira, de que o Cruzeiro teve um lucro. Teve sim um saldo positivo no último jogo contra o Brusque, dentro de casa, pelo Campeonato Brasileiro Série B. Claro que não é uma verba magnífica, mas o Cruzeiro conseguiu um saldo positivo de R$ 217 mil com este jogo. Lembrando a vocês, nós tínhamos mais de 19 mil torcedores que compareceram nesta terça-feira, às 9 horas da noite. É uma informação que foi divulgada pelo Supersportes. Eu tenho certeza de quem foi ficou muito satisfeito com o resultado. E não com o futebol, que não foi dos melhores. Mas valeu a pena. Outra notícia excelente que nós temos é de que o Cruzeiro está próximo de bater a meta de 47 mil sócios torcedores. E assim ficar próximo dos 50k, que foi a grande meta, a grande missão que foi dada para a nossa torcida durante esta temporada. Galera, falta mais ou menos ali uns 200 sócios torcedores. Se você ainda não é sócio, não perca a oportunidade. Agora nós temos uma gestão confiável. Nós temos pessoas que estão trabalhando dia e noite com o Cruzeiro. Então vale a pena investir no nosso clube do coração. Faça já você o seu sócio torcedor. Tem categoria ali que é barato demais. É tipo assim, R$ 25,00 por mês. O que é R$ 25,00 por mês, meus amigos? Vamos lá, garanta o seu. E vamos ajudar o Cruzeiro a se recuperar.